Primeiro e último bloco da nossa conversa aqui sobre performance e palavra, agora entrando mais no Pozontó, de performance, recepção e leitura, que eu chamei de ensaísta indispensável de todos os poetas, gozando um pouco a ideia do ensaísta indispensável de todos os poetas como sendo o Roman Jacobson. O Jacobson foi chamado poeta da linguística. Então, se houvesse um ensaísta indispensável para todos os poetas, um seria o Roman Jacobson e o outro seria o Pozontó. É um dos fundamentais ensaístas da performance também, tanto da poesia como da performance. Como eu disse acima, a própria história da performance está carregada da ligação aqui apontada. Não se ignora o movimento que desde o início do século XX a gente compele os poetas a realizarem vocalmente a sua poesia. O Zuntó já dizia isso. Quando ele diz isso, ele está se referindo a todas essas coisas das quais eu já falei aqui na segunda parte da nossa live. O autor dessa frase traça o percurso do seu livro a partir da insistência no que chama de vocalidade, traçando em contrapartida um caminho que leva necessariamente a antropologia e os estudos da presença do poeta em várias culturas modernas e ancestrais. A performance, portanto. Aliás, o grupo de estudos da presença, que existe há muitos anos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publica uma revista que eu já publiquei lá também, revista de estudos da presença, há muito tempo que trabalha com essa ideia de estudos da presença. Então, isso não é uma estranha. O que Zuntó nos oferece a possibilidade de pensar a poesia como o texto da performance, para usar essa denominação de teatro ainda hoje, que ainda hoje significa o recurso ao que antigamente se chamava gênero dramático. Se houvesse alguma dramaturgia, em outro ponto do livro eu respondo isso no artigo também, que me pediram isso, se houvesse alguma espécie de dramaturgia da performance, essa seria o texto poético. Uma dramaturgia poética, podemos dizer assim. A instauração produzida pelo poeta quando performa o seu texto é a sua singularidade. Por isso, tratando-se da presença corporal do leitor de literatura, diz o Paul Zuntó, interrogo-me sobre o funcionamento, as modalidades e o efeito em nível individual das transmissões orais da poesia. Considero com efeito a voz, não somente nela mesma, mas ainda mais em sua qualidade de emanação do corpo, honoramente o representa de forma plena. A plena representação sonora do corpo é a emanação poética. Então, segundo o que ele está dizendo aqui, a partir da indagação sobre a recepção e as suas teorias, e o estado do corpo que lê a literatura, que ele diz que é um estado diverso de outros estados corporais, e que existe um estado corporal da leitura, porque a gente, às vezes, fica achando que a pessoa que gosta de ler e tal, ela não trabalha o corpo, não sei o quê, só que a gente esquece que a gente é um corpo que lê. Então, há um trabalho ali também. O ensaísta suíço-canadense acaba por alcançar a iniciação do poeta performer, o que o faz lembrar de uma situação vivida em sua infância, na qual encontra cantores de rua. Essa é uma linda história que ele conta, em que ele vai aos poucos... De uma situação que ele costumava vivenciar, ele saía da aula que ele assistia, e ele tinha que pegar o trem para ir para casa, na Paris, dos anos... Talvez final dos anos 20, começo dos anos 30, que é a época que vai começando a surgir o cinema sonoro. Diga-se de passagem, o cinema sonoro francês, ele, no início, não sabia muito como lidar com a música, então precisava ter uma canção que justificasse, que é o negócio da canção francesa. É muito popular isso lá. As pessoas cantavam as canções e distribuíam a canção numa volante, numa folha de papel, e, às vezes, com a própria pauta musical. Vendia-se a canção. E ele lembra que ele parava e ficava correndo risco de perder o trem, mas ficava encantado assistindo lá o cantor apresentar a canção, os guarda-chuvas abertos no chão, que eles abriam para poder as pessoas jogarem moedas e tal. E aí ele dizia que tinha toda uma ambiência disso, e que ele tentou recuperar isso só lendo os textos da época, que ele conseguiu guardar umas dessas folhas e tal, mas aí ele descobriu que não dava, porque todo o ambiente invocado, não somente o que ele cantava, mas as árvores, as pessoas, o vento, a temperatura, mais ou menos tudo isso fazia parte da canção. Era a canção. E aí ele diz, o que eu não tinha percebido, sem ter a possibilidade intelectual de analisar, era, no sentido pleno da palavra, uma forma, não fixa, nem estável, uma forma força, um dinamismo formalizado. Uma forma dinamizada, um dinamismo formalizado, não um esquema que se dobrasse a um assunto, porque a forma não é regida pela regra, ela é a regra. Uma regra a todo instante recriada, desistindo apenas na paixão do homem, que a todo instante adere a ela no encontro luminoso. É essa regra, essa forma, que é a forma da oralidade, que é a forma da vocalidade, que ele está falando, é a performance vocal. A análise dessa forma, a tarefa de uma teoria literária, consegue talvez funcionar como esclarecimento, mas as palavras do autor, o fato nega a existência da forma. Essa com efeito só existe na performance. Nesse ponto, o Suntó aparece a visão reivindicada por um contemporâneo performer mexicano, contemporâneo na época que eu escrevi, e infelizmente faz-se do Filipe Erembert, segundo o qual devíamos, por razões linguísticas descolonizadoras, fazer uso do termo performance, ao invés de performance. Já o polonês Janis Widjinski, que eu já falei aqui, que teria seu livro Arte Contextual, publicado em 1976, e só recentemente reeditado, sustentava que o termo performance deriva do latim performance, segundo ele, e transformação de algo, formação segundo um modo diferente. Então, você tem essas duas acepções, performance como ação, como o poieio, o fazer, e a performance como uma espécie de ação específica, que é de transformação da forma. O próprio Juntor afirma que a palavra performance não é inocente e há 50 anos se arrasta no uso comum, porque ele vai levantar justamente os usos da palavra performance, vários autores, palavra performance, vários autores, sobretudo, na antropologia. Mas a descreve como um empréstimo do vocabulário da dramaturgia indo se espalhar pelos Estados Unidos na pesquisa antropológica, nessa acepção de constitutiva da forma. Nesse sentido, a performance é, para esses etnólogos, uma noção central no estudo da comunicação oral. Isso explica, afinal, que desde o início dos anos 50 a palavra fosse empregada pela linguística, especialmente nos Estados Unidos. A noção apareceu indispensável a toda operação pragmática ou generativa. E aqui o termo generativo tem uma razão de ser que eu já vou explicar. As regras da performance com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor em ampla medida à resposta do público, importam para a comunicação tanto ou ainda mais do que as regras textuais postas na sequência das frases. Justamente é isso que aconteceu, é o que eu vou falar em seguida, por isso eu vou poder pular algumas páginas aqui, aconteceu com a transformação que se deu na linguística a partir do uso da palavra performance na linguística. Por quê? Porque antes a linguística era voltada da tradição de Saussure, era voltada para aquilo, para a distinção básica que Saussure estabeleceu entre a langue e a parrola. A langue sendo a estrutura material da língua, a estrutura gramatical da língua, perdão, e a parrola sendo o modo como cada um desempenha essa estrutura. Entretanto, como Saussure era um pensador de viés e ideias, todas essas questões de langue e parrola sempre eram entendidas a partir de um referencial mental. Então, a língua era algo adquirido, segundo ele, a gente não nascia com a propensão para a língua, a gente precisaria estar em contato com a língua para poder falar e escrever. E esse contato se dava a partir da gramática da língua, das regras de funcionamento da língua, uma forma não dinâmica, portanto estática mesmo, uma forma fixa que é passada de geração para geração e que a gente aprende a obedecer. Daí que, para o Saussure, a langue é que era o importante, era a estrutura. Com o desenvolvimento das questões, principalmente das questões das ciências cognitivas, começaram a se desenvolver a partir dos anos 50 e tudo, foi havendo uma mudança nesse paradigma que entendia que a gente precisava adquirir uma língua e passa, então, a ser uma, a haver uma, uma transformação que leva ao interesse muito grande no modo como a gente usa a língua. Essa transformação foi capitaneada, principalmente, nos anos 50, pela teoria de Nguan Chomsky, nos Estados Unidos. que aí vai ser Nguan Chomsky que vai fazer a distinção, vai rever a distinção entre langue e parole, né? Língua e fala, mal traduzindo para o português, que o Saussure fez e vai propor uma outra dicotomia, a dicotomia competência e desempenho. Competência em inglês é skill, né? E desempenho é justamente performance, né? a tradução canônica de performance no Brasil é desempenho, quer dizer, é você realizar uma determinada tarefa, mas isso, na verdade, é muito mais amplo em inglês, assim como parróleo não é só falar, assim como langue não é só a língua, é uma estrutura gramatical e assim como competência também não é competência, como a gente entende, é um skill, é um saber que se tem, né? E aí é que entra a palavra performance, quer dizer, o deslocamento do foco para o modo como nós usarmos, usamos a língua, né? Se formos nos fiar nas datas que esses termos foram se consolidando, teremos que dizer que a palavra performance começava o seu caminho de ampliação de sentidos desde esse momento da década de 50. Em partes diferentes dos Estados Unidos, Chomsky e John Cage, cada um a seu modo e cada um em seu campo, buscavam dar um sentido novo, um novo sentido, um sentido a dupla competência e desempenho, a skill and performance, extraindo, estranhando o que cada um dos termos podia ter de limite e alcance. Por que eu falei do Cage? Porque competência era algo que deixava de ser uma categoria absoluta. Quando Arnold Schoenberg encorajou o Cage dizendo que ele era incapaz de aprender a harmonia, o músico, e isso o tornaria inepto para a composição, o Cage, já disse isso diversas vezes, disse assim, a essa altura da minha vida eu já tinha decidido dedicar-me totalmente à música, e se a harmonia fosse um muro, então eu ia avançar de cabeça e direção a esse muro. E apesar da dramática afirmação, Cage fez algo bem melhor, buscou uma linha de fuga no ritmo e com isso logrou desenvolver um vocabulário totalmente peculiar na música e de quebra impulsionou uma incorporação do acaso, tornando-se um dos campeões da leitorismo que viria confrontar-se com o virtuosismo herdado da escola de Viena. Leia-se Pierre Boulès e disse os desdobramentos da música eletroacústica e concreta. Então, veja que na música também essa ideia da performance foi muito importante no sentido de também questionar saberes constituídos, uma gramática constituída. Deu um pulo do gato, como Chomsky, em menor medida o fez, ao chamar atenção para o caráter social da língua no seu uso, que é a performance que foi que Chomsky fez. Quebrando o antigo tabu da linguística, segundo o qual somente o sistema poderia ser analisado e medido pelo cientista, com Chomsky, o desempenho passa a ser uma medida fundamental a levar em conta. Austin e Sully são a prova com seu interesse no Speech Act. E aí vem uma outra figura que também, em 1955, estava fazendo as suas conferências de Harvard, que é o John Langston Austin, que depois vai colaborar com o John Sirle e que desenvolve, portanto, a teoria da performatividade. Na música, na linguística, na antropologia, na poesia, nas artes em geral, à medida que se iniciava nos anos 60, a atitude performática passou a ser cada vez mais relevante. Os fenômenos da cultura de massas que, desde o Oral, passaram a gozar de status artístico e que, depois de surpreender negativamente o professor McLuhan, tomaram-no de assalto e levaram junto, tinham um forte acento performativo. O McLuhan, como se sabe, no início tinha uma grande aversão à cultura de massa, ele via ela como uma decadência, como um elemento que atrapalhava a capacidade das pessoas de lidarem com a alta cultura. Então, ele opunha James Joyce à televisão. Depois, ele começou a se encantar com a própria cultura de massas. Os grupos de música pop não podiam mais se limitar a usar o figurino de gosto duvidoso. Aí entra a questão da performance da música que eu estava falando até na live anterior. Desde Elvis de pélvis, como era conhecido, sacudir os quadris era uma parte substancial da coisa que precisou ser acrescida de outros elementos. Os Beatles, em 64, quando já haviam se convertido em mania, não podiam deixar de sacudir seus cabelos em qualquer aparição pública, pelo menos os cabelos. Aquilo tudo era calculado, mas era um cálculo necessário. Ser moderno, segundo a Jovem Guarda, em 66 e 67, no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, era dançar de um certo modo, vestir-se de um certo modo, namorar, de um certo modo, usar certo corte de cabelo e falar certas palavras. Era agir de certa maneira, fazer uma performance. Voltando ao problema da performatividade, também no fundo do debate dos anos 50, as proposições de Alcim passaram por vários estágios, como nos adverte Marvin Carlson. Carlson diz, a ênfase colocada no contexto social mutante da fala, pela teoria dos atos da fala e a tendência de se aplicar à análise performativa a uma grande gama de fenômenos linguísticos levantou uma forte reação entre teóricos da linguística que preferiam uma abordagem mais formal, estrutural. Aliás, isso tem que ver com a ideia do Alcim do Como Fazer Coisas com Palavras, que é um famoso livro de 62, já é uma edição pós, mas 61, 62, de um interesse que depois isso acabou gerando interesse na tal da escrita performativa. É lá no Como Fazer Coisas com Palavras, que aqui no Brasil teve o estranho nome das Palavras Nascem as Coisas, que apareceu essa ideia da performatividade, porque os enunciados performativos, lá no início, o Alcim falava o punho performativo ou constativo. O enunciado constativo é aquele que diz simplesmente, ali tem um cartaz, tem uma estante, tem uns livros, tem umas coisas ali em cima que parecem uns despertadores, então você vai descrevendo simplesmente o que você está vendo. O enunciado constativo não, apareçam aqui semana que vem, venham ver, me ver no domingo quando eu faço aniversário, aqui no Facebook, fecha aquela porta, eu vos declaro marido e mulher, são os enunciados performativos, são aqueles capazes de fazer uma coisa acontecer, fazer uma coisa acontecer. e eu vou precisar pegar um pouco de água, viu gente, porque eu estou com um ventilador ligado aqui, eu já vou desligar ele, está deixando o saco e isso está me incomodando a garganta, eu estou precisando beber uma água, eu tinha que ter enchido o caneco aqui, mas não enchi, só um segundinho e já volto, só vou pegar uma água. e aí e aí e aí e aí realmente me planejo para isso, mas hoje realmente eu o biei. Ah, eu vou aproveitar, já que eu levantei, vou levantar de novo para pegar o livro da Marjorie Pelloff. Os livros da Marjorie Pelloff que eu tenho são esses aqui. Eu tenho uma edição do Dança do Intelecto, que é uma edição xerocada, eu não tive acesso ao livro. Então eu fiz uma xerox aqui, The Dance of Intellect, Studies on the Poetry of Pound Tradition, e esse aqui é o Poetic License, Essays on Modernist and Postmodernist Lyric, livro muito legal. E o que eu gosto mais que é esse aqui, Radical Artifice, que é o Writing Poetry in the Age of Media, que é inclusive um livro em que ela, entre outros autores, ela analisa a Bárbara Kruger, ela faz esse trabalho de vários artistas escrevendo na era da mídia, e em determinado momento ela fala também da poesia concreta, e aí fala do Despe Atário, fala do Augusto de Campos, ela é amiga do Augusto, tem comigo, está aqui, e comenta a obra desses artistas, junto com várias outras coisas que têm que ver com o universo pós-moderno. Ela é uma ensaísta muito interessante. Bom, mas dela, na verdade, é que eu ia entrar nisso agora, dela, na verdade, é que eu vou pegar justamente as ideias que eu vou colocar aqui agora. Eu peguei um outro caminho também para falar dessa questão da palavra e da performance, que é uma tripla divisão. Eu, na verdade, aqui, nesse ponto, eu desloco uma coisa de lugar e levo para outro lugar. Vamos ver se vocês acham interessante isso. É um caminho mais excêntrico também, porque um dos textos desse livro, The Dance of Intellect Studies on the Poetry of Pound Tradition, chama-se Pound Stevens' Whose Era, que ela se baseia justamente na ideia do Hugh Kenner da Era de Pound, que alguns dizem que é a Era do Wallace Stevens. Há uma treta que acontece nos Estados Unidos entre os seguidores do Wallace Stevens e os seguidores do Ezra Pound. Os seguidores do Wallace Stevens contestam o Pound, vice-versa e tal, e aí ela entra nesse debate para, na verdade, falar sobre algumas questões do que seria essa época em que o Pound viveu, e aí, a certa altura do que ela está apresentando, ela passa por uma mulher chamada Eva Hess, que é não uma artista visual Eva Hess, que é conhecida, mas uma estudiosa da obra do Pound, e ela cita a Eva Hess, lá na página 11, que a Eva Hess propõe três categorias fundantes da monumental obra do Ezra Pound. Ela diz que, ao usar as realidades objetivas de outras existências, humanas, vegetais ou animais, o poeta desenvolveu os três principais recursos técnicos dos cantos do Ezra Pound, que é a obra monumental do Pound. Persona, ideograma e metamorfose. Então, eu peguei essas ideias de persona, ideograma e metamorfose, e aí tentei levar isso para o terreno da performance. Pensei assim, será que é possível a gente pensar na performance nessas três categorias também? Porque a persona, no Ezra Pound, compôs, inclusive, ele tem um livro chamado Personas, Persona em latim, que corresponde muito àquela história dele de você fazer uma composição baseando-se no modo de expressar-se de outro artista. Vou ter que ligar o ventilador de novo, porque ficou quente aqui. Baseando-se no modo de expressar de outro artista. depois, o ideograma é um outro modo de composição em que você se exercita num determinado processo que está presente na poesia oriental e está presente também no próprio ideograma chinês, como bem chamou a atenção o Eisenstein, o sinasta russo-seguês, está aqui esse processo da montagem, da colagem dos elementos. E a metamorfose, que para Ezra Pound vem principalmente das metamorfoses, eu vi, mas que está presente em vários, vários, ao longo do tempo, que é essa ideia da transformação das coisas, da transformação dos animais em seres humanos, os seres humanos em animais, e assim por diante. Essas três categorias, persona, ideograma e metamorfose, me parecia que vinham no meu vício de ter sido criado na semiótica PC, eu acabei vendo isso como um, dois e três. E aí, então, mas são três estágios em outro sentido. Eu meio que me apropriei dessas três categorias, usando-as de modo, tem uma palavrinha que diz isso, de modo, não é propriamente paralelo, mais paramétrico. É uma... Eu uso em outro lugar, querendo dizer coisas semelhantes ao modo como a Eva S. usou lá, em relação ao Pound, ao menos, de acordo com o modo como Marjorie Perloff propôs isso. Então, é uma coisa que Marjorie Perloff achou em Eva S., que eu acho em Eva S., que eu acho em Marjorie Perloff, que falando de Eva S, aí eu uso isso, quer dizer, é uma troca, troca da nada. Então, eu diria que a persona é a organização do corpo na cena do performer. Nessa época em que eu escrevi isso, eu ainda estava usando muito esse termo, que é muito do coin, e hoje eu já não uso muito. Frequentemente, o coin mesmo, menciona essa substituição da noção tradicional de personagem pela de persona. Enquanto a isso, eu acho muito legal. Toda vez que a gente faz uma performance, a gente constrói uma persona. Por exemplo, alguém tocando em uma banda, uma coisa assim, está usando essa persona musical. Mas mais afim com o estado do que com o ser que se deva representar. Em vez de você dizer assim, eu sou isso, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, você está ali fazendo a sua persona. Às vezes, a gente fica constrindo a persona a vida toda. A persona, então, por sua vez, ela vai entrar dentro de uma coisa maior, que é o ideograma. o que o ideograma é a lógica da montagem analógica do corpo e da cena, do corpo em cena e da cena no nível narrativo da mesma. Nesse caso, as técnicas propostas também pelo COE, empregadas, empregando o light motive, organização hipertextual, quer dizer, a repetição de motivos, uma montagem hipertexto, tudo seria parte dessa estratégia, seriam complementos, talvez, dessa estratégia que basicamente tem que ver com a colagem, quer dizer, o método de fazer, de compor a performance é sempre um método colagístico. E a metamorfose é um estado permanente de transformação ligando partes e momentos. É uma estratégia produtiva, um dever permanente em direção a outra coisa. Sempre que você faz uma performance, você está se metamorfoseando, de algum modo, indo de um lugar para outro lugar. Outra estratégia que consiste em justapor particulares concretos que Pound considera significativos na convicção de que falarão por si mesmos. O Pound achava que quando você pegava uma coisa daqui, outra dali, outra de lá, se juntasse, a própria junção tornaria isso significativa. Quando ele, por exemplo, pega um trecho de uma fala, de uma tradução que ele está fazendo de Homero e joga isso dentro de uma cena de botiquim. essa técnica de estranhamento que tem parentescos com Dadá e com o surrealismo reaparece modificada nos cut-ups de William Burroughs, que também era isso, cortar e colar em praticamente todas as formas de criação contemporânea. A performance faz uso constante desse processo. Por exemplo, Gomes Penha faz isso o tempo todo. O Gomes Penha tem feito texto recentemente em que ele continua usando esse processo de composição de fragmentos. Naturalmente, quase sempre com uma difícil aceitação da possibilidade significativa de tais fragmentos isolados. Isoladamente, eles são pouco significativos. Então, por exemplo, o sol nas bancas de revista, depois o sol se reparte em crimes espaçonáveis, guerrilhas, quer dizer, são coisas que vêm de lugares completamente diferentes e vão se aglutinando. O Sassu Favaretto estudou isso como uma procedência de montagem mesmo também, que ele associava muito à montagem de El Gran, do Serguei Eisenstein, como diziam os russos. Na realidade, a dificuldade normalmente descrita em relação aos impenetráveis sentidos de uma performance tem muito a ver com esse arranjo em mosaico, que é aquilo que a gente não está acostumado. Quer dizer, a arte ainda, agora mais, eu acho que progressivamente a arte já incorporou essa questão do arranjo em mosaico, mas tem gente que ainda tem dificuldade com isso. O uso do conceito de metamorfose nesse caso é fundamental, pois aponta para uma mudança radical da forma. A metamorfose, metamorfose, mudança de estado, implica estado de contaminação e tem a ver, portanto, com a disponibilidade de abrir-se as possíveis transformações que o outro me sugere. Esse outro apresenta-se na qualidade de persona, ou seja, circunstância de existência psicologicamente inapreensível porque não portadora de uma personalidade fixa. Então, esse outro eu capturo o elemento dele e vou metamorfoseando no meu próprio processo. Essa persona movimenta sob a lógica da montagem do ideograma, suscitada por processos de justaposição de elementos que, se isolados, podem compor-se com outros em outras sequências significativas. O procedimento do ideograma é da coordenação ou da paratáxi, um tipo de sintaxe que opera por paralelismos, de não por subordinação. A gente está acostumado a pensar em sintaxe como a sequência da frase, mas, na verdade, é um processo de justaposição. É isso, e isso, e isso, e isso, e é um e contínuo. O procedimento do ideograma é o da coordenação, portanto. Então, esse modelo de construção baseado no ideograma está presente em inúmeros artistas do século XX, como o Eisenstein, o Joyce, o Pound, e vem sendo um dos traços da tradição moderna que mais sobrevive ao seu próprio encerramento, inclusive porque muitos teóricos, do pós-modernismo, se pretendia posterior ao modernismo, falavam muito sobre essa questão da montagem, da colagem. Mas ainda há outras sugestões que podem ser extraídas da obra de Pound, a partir dos aspectos que dela destaca a Marjorie Perloff, e alguns desses aspectos eu elenquei aqui porque tinha muita semelhança com a performance. Primeiro, tratamento direto da coisa, seja ela subjetiva ou objetiva, coisa que na performance também acontece muito. não usar nenhuma palavra que não contribua diretamente para a apresentação. Isso é uma ética do Pound que também comparece na performance. E no que diz respeito ao ritmo, compor na sequência da frase musical, não na sequência do metrônomo. Ou seja, compor na sequência da frase musical. Para a poesia, é ter esse ouvido musical, mas no caso da performance, é, por exemplo, você orientar a sua performance por uma trilha. Vou pular um pedaço aqui porque a gente já está chegando ao final desse bloco também. Vou pular as considerações específicas em relação à a 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 que é o processo ideogrâmico. E aí, bom, vários artistas brasileiros desde os anos 60 tentaram para o óbvio fato de que nossas culturas tropicais sul-americanas tidas e avidas como de terceiro mundo herdaram de seus antepassados um singular interesse pelo corpo que as convertia em naturais vias de consequência para esse seu verdadeiro boom junto com a performatividade do planeta inteiro. Eu disse que aqui entendeu por que Mick Jagger gostava dos bluesmen norte-americanos e com isso achava o nexo europeu com a cultura africana que ultrapassava o exotismo modernista olhou para a escola de Samus é uma coisa que pouca gente sabe esse exotismo modernista que a cultura europeia tinha em relação à arte africana muito a partir do rock and roll isso é uma observação que Elliot Sica faz olha que interessante acho que é um texto que ele diz o que faz é música eu acho que é isso ele chama atenção para o fato de que o encanto de Mick Jagger de toda a geração deles pelo blues americano era um encanto que não era compartilhado pelos próprios americanos e nem pelos jovens americanos que viviam sob a apartheid do regime racista estadunidense não tinha chance não tinha chance o compositor negro e o Mick Jagger e todos os outros adoradores dos blues americanos que foram os caras que fizeram rock na Inglaterra gostavam dos blues americanos e isso renovava esse nexo europeu com a cultura africana inovação essa também que aconteceu com a imigração jamaicana em Londres enquanto Jackson Pollock agonizava do mal de mídia que a revista Life inoculou tornando-se pintor americano mais popular da história e Yves Klein na Europa incendiava a cabeça de Pierre Restani e punha os corpos a rolar na tinta ou soltava no vazio enquanto seu colega do neorrealismo construção de críticos que é o neorrealismo e a construção do Pierre Restani Piero Manzoni enlatava sua merda tudo que era corpo passava evidência Julio Leparque na América do Sul projetava um piso instável para os pés que não queriam mais o equilíbrio Cuba se emancipava pioneiramente em uma ditadura dando esperança a toda a Latinoamérica de se livrar do estigma norte-americano que a condenava sempre a continente de República de Bananas salvar-se e descolonizando-se eis o que aparecia no Terra em Trânsito de Glauber Rocha de 67 ao mesmo tempo que José Mogi Camarins cuspia na subserviência do estrangeiro inventado inventando pela segunda vez um personagem de terror brasileiro que é o Zé do Cachão isso também tudo é 67 explode essa supernova corporal com a montagem de O Rei da Vela e o corpo então está definitivamente em cena e além dela na linguagem artística que é seu território por excelência nem aquele teatro será mais o mesmo quando ingressa no terreno do performativo e nem a performance então ainda não devia ser a mais a mesma depois que o teatro se tornou clara a sua existência pois a performance que finalmente no início dos anos 70 irônica e tacitamente passa a ser um gênero possível da arte abraçado por uma nova geração começa a ser por ser um roubo só me interessa o que não é meu lei do antropófago Oswaldo de Andrade o roubo de que? da capacidade de ação no teatro estranho roubo do teatro não se quer nada mas a performance carrega algo antes dela o happening derivação surrealista reiteração do estado de nonsense como solução para a vida ignóbil havia sido posta em circulação sob várias formas no maio de 68 os situacionistas Gui de Borra à frente queriam derrubar os livros e as prateleiras queriam dizer não ou não caminhar a esmo fazer a deriva transformar a flanerie de Baudelaire num paroxismo insustentável queriam acabar com a tradição moderna da Bauhaus criar um tempo espaço suspenso em que tudo seria possível e no qual cada dia presidiria uma nova revolução quando isso ecoa no Brasil a performance já se torna mais importante e os hippies já em 68 no festival da canção no meio da mídia antes do sem mídia pós-mediatizado Woodstock fazem performance tocando rock à la Velvet underground em horário nobre xingando todo mundo contestando a esquerda às esquerdas revolucionárias e reacionárias aos gritos é proibido proibir um slogan situacionista da ordem do happening sugado pela performance todo mundo sabe hoje em dia que é proibido proibir era uma frase que era escrita nos muros em 68 em Paris e que Caetano Veloso viu aqui no Brasil e resolveu usar não deveria surpreender isso porque o Brasil já assistira nos anos 30 Flávio de Carvalho e suas experiências registrando por escrito a ação de caminhar contra a procissão de chapéu na cabeça mexendo no vespeiro da religiosidade oficial popular e depois nos anos 50 desafiando a oficialidade de gênero traduzida na roupa que os homens poderiam ou não poderiam usar Flávio corresponde no ambiente da cultura reconhecida aquilo que se passa em todas as esferas da vida desde os tempos da colônia aqui em toda a América do Sul na Ásia e na África pois o subproduto de toda a dominação europeia foi a emergência do fundo da violenta opressão de atitudes consentidas ou não estigmatizadas muitas vezes como loucura contestadoras que atestavam os possíveis outros modos de vida passíveis de sobreviver àquele estado de coisas esses modos de vida são performáticos porque a performance mesmo antropologicamente falando estava na vida de cada um dos povos anteriores à colonização estava em uma dimensão que não se separava da ciência e da arte sem falar que essas formas não se distinguiam do mesmo modo que o fazemos o que Flávio Hélio Hélio Caetano João Graciliano Oswald Nelson Mário Manuel Carlos Lucarice Gilca Pedro Joaquim Patrícia Tassila Anitta Monteiro e tantos outros tornaram evidentes por meio mais ou menos próximos da própria ação em todas e cada uma de suas épocas é que essa presença do corpo era um fato da cultura de nosso país como Oliveiros e Vicentes aqui eu estou me referindo a Oliveira e Rirondo e Vicente Rui Dobro Jesus e Joaquins Severos e José tinham feito o propósito de México Venezuela Colômbia Panamá Peru Bolívia Argentina Uruguai Paraguai Subban a cultura cristã católica ao contrário da puritana não logrou disciplinar a eclosão de manifestações corporais de natureza tão diversa que torna a performance vista no contexto latino uma obviedade explosiva é por isso que eu julgo legítimo que tomemos essa palavra como nossa como fez Guilherme Gomes Pen que escreveu o seu texto com título em castelhano In defensa de performance art mas que reproduzia em inglês no seu livro Etno-Técnico publicado pela Hotledge com o título In defense of performance propositalmente ambíguo propositalmente em inglês atravessando a sintaxe latina um spanglish assumido a palavra performance no sentido em que a usamos a linguagem da performance com as suas próprias regras como codificou o judeu brasileiro Renato Coy meta judeu de todos nós 80% judeu segundo o Cedro Ronique na sua palestra do Instituto Hemisférico ou a arte da performance como querem outros dizer a palavra performance digo eu foi engolida comida para servir de nome aquilo que constitui a nossa episteme divergente designa uma metodologia de conhecimento como ficou claro na apresentação das conclusões do nosso workgroup em Bogotá e amplia-se para abarcar um conjunto de práticas artísticas cujo vocabulário é transitório e mutante e que se caracteriza por investir na metamorfose corporal que usa a presença como estado de cena que desconstrói a representação mesmo que quase sempre esta reapareça com novos modos de constituição que não cabem mais nas premissas teóricas que norteavam o pensamento moderno até os anos 60 e 70 é um termo que insiste em permanecer recusado pelos seus próprios praticantes dos quais o mais famoso caso mais famoso é o Vitor Conte não gostava da palavra performance mas não é o único substituído por vários outros como live art arte de action ou action francesamente bar de arte dança performance teatro performático performance art arte de performance anti-performance pós-performance etc o termo tem idade incerta pois se a se dar crédito a minha argumentação aqui pode ter mais de 50 anos e continua como nota John Jonas permanece fazendo sentido acho próximo daquilo que Deleuze considerava um agenciamento pois é o sentido que se firma na verdade mais Guatahina se firma a partir de acidentes que ocorrem provém de várias fontes inclusive de arte da arquitetura ao teatro da música ao cinema da dança tura performance seria também isso uma espécie agenciamento de outras coisas ou se preferir é um lugar intermediário fresta fronteira intestícia zona de turbulência autônoma temporária e entretanto perene pois talvez a força do vocábulo está em sua capacidade universalmente evocadora de um interesse pelo corpo não só em movimento mas no lugar de não só em seu papel vicário mediador mas como proposição vital lá mesmo onde arte e vida deixam de ser uma fronteira ou ainda limite vivência da liminaridade lugar do impossível possível agir que evoca os ancestrais limites da vida ou ainda a instauração mítica da voz que sempre retorna como aquilo que eu falei do Ali Salomão que é a própria instauração mítica da voz que sempre retorna agora perdi completamente que sempre retorna e volta a dizer alto e bom som o que a tribo precisa ouvir todos fazem performance e os artistas são ao menos na sociedade ocidental os seus mais devotados praticantes isso é parte aproveitei e botei aqui no bolo como vocês estão vendo um monte de coisas inclusive dizer que se todos fazem performance os artistas são os concentradores dessa prática entretanto a arte é muito complexa e os artistas são gente muito sensível e mais complexa ainda alguns poucos sempre ainda são aqueles que preferem dizer recusando outras formas de denominar que são artistas da performance eu gosto de falar de mim desse jeito que o que fazem é performance seja porque como disse Gomes Penha cruzam a fronteira sem documentos só para tornar um ponto de vista ou são roqueiros frustrados tudo bem roqueiros podem ser performeiros frustrados o fato é que tem gente hoje muita gente cada vez mais que prefere ser chamada de performer enquanto essa palavra funcionar como rota de fuga para as complexidades voluntariamente ou involuntariamente limitadoras das outras linguagens e formas artísticas a performance pode continuar sendo minha crença que será o território livre da criação do pensamento da vida que vale a pena ser vivida no século 21 vocês vejam que no final do texto eu resolvo entrar numa leitura poética da performance quer dizer eu pego essa discussão toda sobre a voz e aí entro num embalo ali que me fez inclusive aqui ultrapassar o horário gente 7h23 hoje eu exagerei concordo mas é que comecei tarde também agradeço muito a todos vocês por estarem aqui lembro mais uma vez já lembrei aos outros que estavam na outra live lembrando de novo aqui que um domingo eu vou fazer canal aberto ainda no seu horário vou anunciar isso aqui no facebook no domingo que eu faço aniversário dia 3 de maio eu comemoro meus 60 anos e aí eu vou fazer um canal aberto no instagram e no facebook para as pessoas aparecerem darem um alô vou me encontrar no estado um pouco mais catapínca e irrisório mas enfim estarei lá e depois na quarta-feira da semana que vem lembro mais uma vez quarta-feira da semana que vem estarei aqui fazendo deixa eu falar assim farei uma live sobre atos ao vivo mas só que dedicada à questão da educação à distância assim chamada suposta educação à distância vamos questionar isso nessa live então temos encontros extraordinário domingo e quarta-feira da semana que vem ok obrigado a todos boa noite e agradeço a paciência e o acompanhamento de vocês beijo do gordo tchau